Muito bom dia, senhora deputada, senhores deputados, bom dia a todos que nos acompanham em mais uma reunião ordinária da nossa Comissão de Constituição e Justiça. Vossas Excelências receberam a ata da nossa sétima reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças de Trabalho e Administração Pública e também da trigésima reunião, as quais coloco em votação, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam, permanece como se encontram, aprovadas as atas. Iniciamos os nossos trabalhos de hoje, homenageando a deputada Ana Campagnolo, que inicia os seus trabalhos. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhores colegas. Para ser ágil, nós temos três projetos de lei que já adiantam aos senhores. Nosso parecer é pela admissibilidade e eu gostaria de relatá-los em bloco, depois o presidente faz a votação em separado, mas apenas para facilitar. O primeiro projeto da pauta, o 307.6 de 2021, da deputada Marlene Fengler, dispõe sobre a instituição do Banco de Materiais de Construção no âmbito do Estado de Santa Catarina. O projeto de lei foi lido no expediente na casa do dia 12. Compete a esta comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa dos projetos. Sob o prisma da constitucionalidade material, penso que a proposição se encontra em conformidade. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina reforçou a legalidade do presente projeto, opinando favoravelmente nas dirigências relacionadas. Também verifica-se que não há nenhum obstáculo do ponto de vista da legalidade, juridicidade e regimentabilidade. Parecer, concluiu o parecer, deputada? Sim, senhora. Que é pela admissibilidade. Isso. Parecer ao PL 307.6 de 2021, de autoria da deputada Marlene Fengler, parecer e voto da relatora é pela admissibilidade do projeto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Dando boas-vindas ao nosso vice-presidente, deputado Sopelsa. Bom dia. Segundo o projeto sob minha responsabilidade, na pauta o 289.0 de 2021, da deputada Paulinha, que institui a campanha Dezembro Verde, dedicada às ações de conscientização contra o abandono de animais e adota outras providências. Referente à constitucionalidade formal, nós não verificamos nenhum prejuízo. Também sobre o príncipe de constitucionalidade material, não há, portanto, nenhum vício de inconstitucionalidade formal, material ou incompatibilidade legal, de juridicidade ou regimentalidade. Portanto, o nosso voto também é pela admissibilidade. Parecer ao PL 289.0 de 2021, de autoria da deputada Paulinha. Parecer e voto da relatora é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permanece como se encontram, aprovado o parecer. Projeto de lei 284.5 de 2021, do deputado Márcio Machado, institui o alerta de resgate emergencial no âmbito do Estado de Santa Catarina, voltado ao resgate de crianças e adolescentes desaparecidos. Da mesma forma, o nosso voto é muito simples, observando regimentabilidade, juridicidade, legalidade, constitucionalidade, não observamos nenhum obstáculo, portanto, o nosso voto é pela admissibilidade. PL 284.5 de 2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto da relatora é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permanece como se encontram, aprovado o parecer. Duas situações excepcionais, senhor presidente. Eu gostaria de retirar de pauta o projeto de lei 393.9 do deputado Sargento de Lima, sobre a proibição da cobrança do passaporte sanitário, pois nós entendemos que parecem existir outros projetos, inclusive um de minha autoria para ser apensado, mas não tivemos condição de chegar a uma conclusão a esse respeito sobre o apensamento. Então, gostaria de apresentar em uma outra situação, tirando de pauta o 393.9. De acordo. Senhor presidente, ainda temos uma devolução de vistas de um projeto do deputado Ismael dos Santos. Em respeito à deputada Paulinha, nós iremos retirar também. Mas eu gostaria de pedir atenção aos senhores deputados no seguinte sentido. Este projeto do deputado Ismael recebeu uma emenda em plenário, voltou para casa. Quem pediu vista desse projeto foi o coronel Mocelin, mas agora, como eu reassumi a vaga, eu vou fazer um voto vista sobre a minha própria emenda. Eu sei que a situação ficou um pouco estranha, mas é regimental. E gostaria que os senhores prestassem atenção no seguinte. Recentemente, nós aprovamos aqui na Assembleia e passou por essa Constituição, sob os meus protestos, um projeto de lei que obrigava o IGP a apresentar peritas mulheres. Os senhores lembram disso? Se uma mulher, adolescente ou criança do sexo feminino fossem vítimas de violência, assédio ou abuso sexual, teriam que ser atendidas excepcionalmente por peritas mulheres. Todos os pareceres de constitucionalidade e de juridicidade que foram dados pela Casa naquele projeto de lei foram contrários. Só que eu entendo que os senhores deputados, quando os senhores veem a palavra mulher, todos são muito cordiais, muito gentis, não querem se complicar com mulher alguma, então, entendem que é sempre um projeto meritório. Este projeto passou por aqui, veio da bancada feminina, foi aprovado na CCJ, em todas as comissões e passou no plenário, desrespeitando todos os pareceres diligenciados. Depois, aconteceu o seguinte, lá na ponta, no IGP, as meninas, crianças, mulheres, crianças do sexo feminino, adolescentes e mulheres, estavam tendo o seu atendimento atrasado em decorrência do projeto de lei. Por quê? Nas diligências, os próprios peritos e a perita mulher do IGP de um parecer informando esta casa. Este projeto não é bom, porque não há efetivo para atender essas mulheres. Resultado, o deputado Berlanda, que, se não me engano, é presidente da casa, inclusive, o deputado Berlanda teve que fazer uma correção e agora apresentou uma emenda a este projeto de lei para trocar a obrigatoriedade de ser atendida por mulher por preferencialmente atendida por mulher, que era o que já acontecia. Por que eu estou falando isso? Quando nós voltarmos a discutir este projeto de lei, eu gostaria que o senhor tivesse uma sensibilidade para este assunto que eu já trouxe aqui para casa muitas vezes. Toda vez que um projeto é apresentado neste sentido, que defende apenas mulheres, nós tentamos fazer emendas, todas. Em várias ocasiões, as emendas passam aqui, porque elas são constitucionais. Em outras ocasiões, misteriosamente, a mesma emenda, o mesmo teor, que já passou em outras reuniões, não passa. Então, quando a deputada Paulinha estiver presente na reunião, nós vamos apresentar este projeto, com essa devolução de vista do projeto 309.8, em respeito à ausência dela aqui. E eu gostaria que os senhores consultassem, pesquisassem como foi o procedimento com aquele projeto de lei das peritas. E a mesma coisa aqui, novamente, mais um projeto específico para mulheres, um projeto sobre o tema violência. Então, nosso argumento aqui na CCJ é sempre o seguinte, quando se trata de violência, não são só as mulheres as vítimas, adolescentes, idosos, todos existem casais, existem pares que convivem em situação de casamento que são homossexuais, um pode agredir o outro. Então, nós gostaríamos que os senhores já viessem para a próxima reunião, sensibilizados para essa pauta. Quando a deputada Paulinha estiver, eu vou poder argumentar melhor com ela. Devolução de vista, então, do projeto 309.8, tirado de pauta. Obrigada. Obrigado, deputada Ana Campagnolo. Passamos agora ao deputado José Milton Schaefer. Obrigada. Presidente, quero aqui relatar o PL 157, de 2021, que institui o Programa de Defesa Civil na escola, principalmente em rede pública e privada, em todo o território catarinense, e adota outras providências. O objetivo do projeto, ele restou um tanto quanto prejudicado, porque a própria Defesa Civil, o governo do Estado, já baixou um decreto com os mesmos objetivos. E nós tivemos um parecer do Poder Executivo e também da assessoria legislativa, de que o projeto, ele acaba gerando custos. O que ele prevê é a obrigatoriedade de disciplinas no ensino fundamental sobre defesa civil. Isto já está acontecendo na rede estadual, através de decreto do Poder Executivo, porque ele acaba ensejando custos por Poder Executivo, tendo em vista que obriga a realização de contratação de pessoas, e este seria o caminho ideal. Face a isso, o nosso parecer nessa comissão é pela rejeição do projeto, pela não admissibilidade dele. Aparecer ao PL 157.0, 2021, de autoria da deputada Paulinha. Aparecer e voto do relator é pela inadmissibilidade do projeto. Em discussão, só contribuindo, deputado José Milton, nesse projeto, nós iniciamos lá quando éramos secretários ainda da defesa civil, e começamos esse projeto em algumas escolas catarinenses com uma parceria da defesa civil com a educação, feito isso pelos coordenadores regionais que foram habilitados para poder fazer esse trabalho com as crianças, um projeto muito bonito. Que bom que isso continua e necessariamente não há necessidade de lei para isso, porque é algo que já acontece no Estado de Santa Catarina. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados, concordo com o parecer do relator, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Presidente, quero aqui relatar o PL 252.8 de 2020, com autoria do deputado Maurício Scudillac, que autoriza o Poder Executivo a suspender por 120 dias o desconto das mensalidades dos empréstimos celebrados e de empréstimos consignados e adota outras providências. O objetivo é minimizar os impactos financeiros em função da pandemia e aliviando com isso também o orçamento dos servidores das mais diversas áreas e com isso aumentar a quantidade de recursos em circulação. Esse é o objetivo do autor, com foco há alguns meses atrás em todo o agravamento da pandemia, quadro esse que agora vem se diluindo e rumando para um final. Foi aprovada uma diligência formulada pelo relator anterior, deputado Ivan Nats, junto à Secretaria de Estado da Fazenda e também a FEBRABAN. Em resposta, a Secretaria de Estado da Fazenda aduziu que o assunto não guarda pertinência temática com suas competências, deixando à vista disso de tecer qualquer consideração. Já a FEBRABAN, por sua vez, asseverou do ponto de vista da constitucionalidade da matéria que compete privativamente à União Legislar sobre o Sistema Financeiro Nacional, o teor do disposto nos artigos 22, parágrafos 7 e 48, parágrafos 13, ambos da Constituição Federal. Já na questão do IPREV, o entendimento é de que se trata de proposta de alteração legislativa que apresenta vício de inconstitucionalidade material e formal. enfim, é um projeto que tem a preocupação e eu entendo muito isso o autor em proteger o funcionalismo principalmente com a crise que estava chegou no país e as consequências que ela tinha naquele momento em que todos nós não conseguíamos visualizar todas as consequências. Por isso, de maneira muito preventiva e pertinente, o autor do projeto propõe a suspensão de pagamentos de taxas e outras questões dos empréstimos consignados do servidor público estadual. Porém, contudo, as normas estaduais já com efeitos assemelhados sobre os contratos e relações privadas foram invalidadas sobre o mesmo fundamento pelo Superior Tribunal Federal. Portanto, a meu ver, o projeto de lei que se imiscui de matéria privativamente da União a quem cabe legislar sobre o direito civil e sobre a política de crédito, padecendo, pois, de vício de origem insanável de inconstitucionalidade formal, em que pese o interesse em proteger o funcionalismo público estadual, mas, por essa questão, nós votamos no âmbito dessa comissão pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 252.8 de 2020. Cabe a nós aqui analisarmos a questão da constitucionalidade. É baseado nela que eu emito o meu parecer. O objetivo é nobre e de muito interesse também da categoria do funcionalismo público estadual, porém esbarra na inconstitucionalidade por ser matéria de legislação federal. O parecer é o PL 252.8 de 2020 de autoria do deputado Maurício Scudillac. O parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, a palavra do deputado Maurício Scudillac. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, membros da comissão, todos que nos acompanham. É objetivo naquele momento de pandemia, de dificuldade de servidores, de aposentados. Acho que um dos grandes males que trouxeram para esse país foi o consignado para os aposentados também, que ofereceu um dinheiro fácil, de um custo muito elevado. e muitas vezes naquele momento para querer ajudar um filho, um neto, um parente que precisava, hoje nós estamos com todos os aposentados e servidores públicos com o teto do limite para empréstimos, o que é muito ruim. Mas eu vejo aí que naquele momento tinha que tentar encontrar solução para desafogar os servidores e todos que estavam fazendo utilização desse limite para o consignado. Hoje que a situação começa já a voltar um pouco à normalidade e não querendo criar um problema futuro, porque pode suspender, mas vai ser cobrado. E aí pode criar problema jurídico, uma discussão muito grande. Por essa razão eu entendo o voto do relator, deputado José Milton, e inclusive acompanho nesse sentido. Acho que é o melhor caminho nesse momento, não haveria possibilidade, até porque constitucionalmente os bancos, as entidades talvez iam acabar derrubando esse projeto e trazendo maior dano para quem a gente quer ajudar. Então, eu entendo, eu vou me abster de votar, mas entendo o voto do deputado José Milton. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Só complementando, já tem uma DI do Estado de Rondônia, que impugnou a legislação de Rondônia, e o STF também suspendeu as leis do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte com relação a isso, então, é realmente prejudicada inconstitucionalmente a gente tramitar esse projeto. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados, concordo com o parecer do relator, pelo menos como se encontram, com a abstenção do deputado Maurício Scudillac, aprovado o parecer. Deputado Milton, eu quero aqui relatar o PL 117.2 de 2021, cujo autor é o deputado Valdir Cobalchini, que institui a campanha Idosos Órfãos de Filhos Vivos para orientação e conscientização sobre o cuidado aos idosos e as consequências de seu abandono no âmbito do Estado de Santa Catarina. O deputado Valdir Cobalchini meritório a intenção, uma vez que vai ao encontro do que está expresso no artigo 3º da Lei 10.741, de outubro de 2003, que dispõe aqui sobre o Estatuto do Idoso, onde se lê é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Portanto, trata-se de uma propositura coerente com os objetivos das políticas nacionais e estadual da pessoa idosa. Não traz nenhum custo financeiro ao poder executivo estadual. Considerando-se ainda que não encontrei aqui nenhum óbito constitucional ou jurídico, bem como foram observados aspectos formais atinentes à espécie da presente tramitação, julgo que o projeto está apto a ser analisado pelas demais comissões de mérito e, diante do exposto, voto no âmbito deste colegiado pela aprovação e pela admissibilidade e aprovação do PL 117.2 de 2021. Aparecer ao PL 117.2 de 2021, de autoria do deputado Valdir Cobalchini. Aparecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Deputado Milton. Deputado, só peça com a palavra. Eu quero cumprimentar o deputado Cobalchini pelo projeto. Também cumprimentar o deputado Zé Milton pela relatoria. hoje a gente vive uma situação bem diferente do que nós vivíamos antigamente. As famílias eram maiores e alguns filhos, geralmente os mais jovens, ficavam para acompanhar os pais na velhice deles. Hoje nós temos famílias com menos filhos, todos têm o seu trabalho fora de casa e a gente vê muitos idosos que dedicaram a vida toda deles trabalhando, se dedicando, ajudando o Estado, os municípios, o país e hoje com poucas condições de terem os cuidados mínimos. Muitos idosos, principalmente em cidades maiores, são deixados em casa de repouso e os filhos esquecem que eles estão lá. Então, além de tudo, o deputado Cobalchini é um projeto social que dá uma vida, se procura dar uma vida mais digna a essas pessoas que precisam. Meus parabéns. Continua a discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados, concordam com o parecer do relator, permanece como se encontram, aprovado o parecer. Era isso, deputado José Milton. Uma palavra, deputado João Aminho. o primeiro projeto que eu relato é a mensagem de veto 708-2021, na qual o governador do Estado comunica que vetou integralmente o projeto de lei 293.6 de 2019, que dispõe sobre a distribuição gratuita de aparelho medidor de glicose que dispensa sangue para crianças inseridas em programa de educação para diabéticos. entendo que a disposição, além de, concordo com o veto do governo do Estado, ainda mais que tal tecnologia de sensores para monitoramento já se encontra disponível no sistema SUS. Ante o exposto, voto pela admissibilidade formal da mensagem de veto e no mérito pela manutenção do veto. Aparecerá a mensagem de veto 708-2021 da autoria do deputado do governo do Estado, parecer e voto do relator pela admissibilidade formal e manutenção do veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontra, aprovado o parecer. Projeto 378-2021 de autoria do deputado Fabiano da Luz, que declara a feira afroartesanal como patrimônio cultural e imaterial do Estado de Santa Catarina. Bom, presidente, eu nem entrei no mérito do projeto e sobre a instituição, porém, há um enunciado, que é o enunciado 3 de 2018, que diz que projeto de lei de iniciativa parlamentar que vise declarar manifestações culturais e bens de natureza material e imaterial como integrantes do patrimônio cultural no Estado de Santa Catarina é inconstitucional devendo ser transformado em indicação. Portanto, o meu voto é pela inadmissibilidade, sugerindo ao autor que faça uma indicação. Parecer OPL 378.0 2021 de autoria do deputado Fabiano da Luz. Parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria, sugerindo a indicação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, preenso como se encontra, aprovado o parecer. Era isso, deputado João Amin. com a palavra o deputado Valdir Cobalchini. Bom dia, senhor presidente, senhora deputada Ana Campagnolo, colegas deputados. Eu faço o parecer e voto ao projeto 384.8 de 2021 de autoria do deputado Maurício Scudelarck que busca estabelecer no âmbito do Estado de Santa Catarina de diretrizes e critérios para a utilização de resíduos de escória e refratários como insumos em processos industriais ou construtivos desde que livres de mistura com qualquer outro resíduo ou material estranho ao processo e que altere suas características. Eu farei a leitura de alguns parábolas da justificativa do autor iniciando e transcrevo o que consta do próprio projeto, deputado Maurício. A produção brasileira de materiais fundidos em 2020 foi superior a 2 mil toneladas. Especificamente nas indústrias metalúrgicas, os resíduos gerados incluem principalmente as areias descartadas de fundição, ADF, além de outros resíduos significativos como materiais de escória e refratários que são gerados. Após o uso, esses materiais são descartados em aterro industrial e se tornam um passivo ambiental. As indústrias geram em maior ou menor grau resíduos que nem sempre têm uma destinação de utilização ou uma disposição ecologicamente adequada. Entretanto, em alguns casos, esses resíduos podem ser utilizados como matérias-primas em outros processos industriais. Assim, eles perdem as características de poluentes e encontram novas aplicações com elevado valor agregado, gerando benefício social e maior proteção ao meio ambiente. Os problemas ambientais relacionados à produção, consumo e descarte de materiais refratários devem ser priorizados. Afinal, vários tipos de materiais refratários são empregados na indústria siderúrgica, tais como a metalurgia do aço e processos de laminação e revestimento. Além da redução de custos para as indústrias metalúrgicas, o reaproveitamento desses materiais proporcionará a redução do impacto ambiental e a sustentabilidade da cadeia produtiva. Destaco que a competência para legislar sobre conservação da natureza, defesa do solo, dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição é concorrente entre os entes federativos. O autor da proposição, o deputado Maurício Scudillac, fez acostar as folhas 8 e uma emenda modificativa ao projeto de lei, alterando os parágrafos 1º e 2º do artigo 3º para o fim de substituir as expressões abre aspas areia descartada de fundição fecha aspas pelas expressões abre aspas escória e refratários de fundição fecha aspas uma vez que o projeto estabelece diretrizes e critérios para a utilização dos resíduos de escória e refratários de fundição em processos industriais e construtivos adequando assim a técnica legislativa razão pela qual não vejo óbvio quanto ao seu acatamento irregular tramitação assim senhor presidente o meu voto é pela admissibilidade é uma vez que comprovada as condições desta comissão e obviamente que depois na comissão de meio ambiente deputado Maurício que é a comissão pela qual se analisa as questões mais técnicas e deve ter esse debate quanto ao mérito neste momento da tramitação meu voto senhor presidente é pela admissibilidade parecer ao PL 384.8 de 2021 de autoria do deputado Maurício Cudillac parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria em discussão discutir o autor da matéria deputado Maurício Cudillac obrigado a Ana pediu visto eu tinha passado a palavra com mais calma senhor presidente mas se o deputado quiser falar à vontade eu visto em gabinete já concedida mas eu já tinha passado a palavra ao deputado Maurício obrigado agradecer a deputada Ana também eu tenho recebido apoio da doutora Raquel é uma engenheira com pós-graduação doutorado especialização nessa área ambiental para nós termos uma ideia só a fundição Tupi em Joinville tem milhões de metros cúbicos de areia descartada que tem que manter a céu aberto e criando mais dano ao meio ambiente porque está exposto e nós conseguimos aprovar aqui na assembleia uma lei teve o apoio de todos os deputados para o aproveitamento daquela areia descartada de fundição a fundição precisa de areia cada utilização transforma aquilo em resíduo que as empresas tem que manter em céu aberto o mundo inteiro já utiliza aquela areia descartável de fundição para fazer lajota para fazer uma série de produtos dá para utilizar muito principalmente em obras públicas diminuindo o custo inclusive para a base de asfalto e calçamento pode ser utilizado que não tem nenhum problema ao meio ambiente então ali já foi um avanço e agora esse segundo projeto que nós construímos é da score refratários de fundição é também o o material que é utilizado para formar formar dar forma ao aço e que fica lá sem utilização então só dizer para os colegas deputados que uma área que todos estamos trabalhando está lá na na Escócia esse encontro mundial sobre o meio ambiente e nós temos que encontrar soluções então antes de uma empresa pagar milhões para manter montanhas lá de areia descartada de fundição e nós podermos transformar essa areia em construção civil em objetos nós damos um avanço gigante e é modelo que nós estamos copiando de primeiro mundo e a maioria dos países já utilizam a Europa e que nós estamos autorizando a nível do Brasil e impedir que as empresas fiquem pagando pela manutenção de um monte de areia descartada lá e causando meio causando problemas ao meio ambiente obrigado senhor presidente obrigado deputado Maurício parabéns pela iniciativa esse é o caminho de transformação que o mundo vive hoje temos que encontrar utilização para aquilo que hoje é um dano ambiental um passivo ambiental e é esse o caminho que nós vamos andando então parabéns pela iniciativa vista em gabinete a deputada Ana Campanho deputado Cobalchini encerrou senhor presidente ao final tem um projeto de lei que eu gostaria de requerer diligência ele não se encontra na pauta ao final eu apresento esse pedido se for possível se todos estiverem de acordo como é um pedido de diligência pode relatar agora de acordo projeto de lei obrigado presidente obrigado deputados projeto de lei 409.0 2021 da autoria deputada Paulinha que tem o propósito de isentar de semestres as operações internas com embarcações de pequeno porte e produtos destinados a pesca artesanal adquiridos por pescadores profissionais no âmbito do estado de Santa Catarina então o meu requerimento é pela diligência a secretaria de estado da fazenda procurador de geral do estado secretaria de estado de desenvolvimento econômico sustentável e ainda secretaria da agricultura pesca e desenvolvimento rural parecer o PL 409.0 2021 de autoria da deputada Paulinha parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer como se encontra aprovado o parecer obrigado deputado Cobalchini com a palavra nosso vice-presidente deputado Sopelsa Moacir Sopelsa Muito bem deputado presidente deputado Milton Alves senhores deputados senhora deputada eu tenho aqui o parecer o projeto de lei 288.9 2021 que institui a campanha de arrecadação de tampinhas de garrafas PET pelos alunos nas escolas públicas e privadas a serem destinadas às entidades filantrópicas de proteção animal a autora é a deputada Paulinha o projeto tem o objetivo de auxiliar no desenvolvimento da educação ambiental das crianças e jovens com a utilização financeira da destinação de resíduos sólidos em prol das entidades filantrópicas de proteção animal e para associações de pais e professores quanto a constitucionalidade entendo que a matéria está apta a tramitar que o tema não está entre aqueles de competência privada do senhor governador no mérito o projeto de lei tem relevância pois a questão de saúde pública ambiental de caráter educacional e de conscientização aos alunos na análise da comissão de justiça voto pela admissibilidade do projeto de lei 288.9 2021 devendo a matéria seguir a comissão de educação e a comissão de turismo e meio ambiente esse é o voto senhor presidente parecer ao PL 288.9 2021 de autoria deputada paulinha parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer para nós como se encontram aprovado o parecer eu tenho também senhor presidente o projeto de lei 187.5 de autoria do deputado Jean Kuma que altera os parágrafos do artigo 32 do código estadual no meio ambiente e estabelece outras providências para o fim de estabelecer regras para regularização de empreendimentos em atividades sem devida licença ambiental de operação eu vou solicitar senhor presidente diligência externa a procuradoria geral de justiça ao instituto do meio ambiente IMA bem como solicito diligência interna a comissão mista de revisão do código estadual do meio ambiente catarinense da assembleia legislativa criada pelo ato da presidência número 40 DL de 2021 para manifestação acho importante senhores deputados senhora deputada que esse projeto possa ser também analisado por essa comissão que a assembleia tem aqui que está fazendo a revisão do código ambiental catarinense parecer 187.5 2021 de autoria do deputado Jean Kuma parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria em discussão presidente eu concordando com o deputado Sopelso eu tenho até uma sugestão para todos os membros da comissão já que essa comissão mista ela está em funcionamento em execução qualquer outra matéria que por ventura queira alterar qualquer artigo parágrafo do código estadual do meio ambiente que a gente encaminha essa comissão a exemplo de projetos que tem o mesmo assunto como quando a gente a pensa para que não seja tratado por partes sim como um todo já que essa comissão ela foi formada e tem esse papel então com certeza deve ter outros projetos aí na CCJ ou em outras comissões que a gente estabeleça essa regra e faça com que tudo seja tratado que essa comissão mista que é de ofício a responsável por qualquer modificação que o código estadual do meio ambiente por ventura tiver oportuno o vosso comentário senhor presidente faz todo todo sentido presidente a manifestação do deputado João Amin eu também faria isso ao final como sugestão acolhendo inclusive a orientação que o deputado Sopel já deu a esse projeto tem muitas matérias tramitando e não faz nenhum sentido se tem uma comissão oficial tratando da revisão do código ao final você tem que rever o que já foi revisto porque essas matérias elas poderão em paralelo serem aprovadas e aí obviamente que aproveitando o momento da tramitação das sugestões que serão oferecidas inclui-se as propostas já apresentadas pelos deputados acho que faz todo sentido parabéns deputado João Amin presidente com base até no regimento interno a gente poderia criar um enunciado ou qualquer outra forma de formalizar outra forma de formalizar fica feio né Ana Campagnolo professora mas outra maneira de formalizar isso por parte da comissão de construção e justiça ok nós vamos fazer os encaminhamentos devido para que todas as comissões reportem o que tiver relativo ao código ambiental que reporte a comissão mista nós vamos então providenciar isso acatando a sugestão continua em não havendo mais quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer do relator permanece como se encontram aprovado o parecer continuo com a palavra do deputado Sopelso na mesma na mesma esteira aqui deputados deputadas deputado João eu tenho também aqui o projeto de lei 315 2021 de autoria da deputada Paulinha que altera lei 14.675 de 2009 que institui o código estadual do meio ambiente estabelece outras providências para determinar a publicidade nos cartórios de registro de imóveis das instituições e que ela especifica aqui eu também vou me ater de ler aqui mas também vai a sugestão é para diligência ao tribunal de justiça de Santa Catarina associação dos notários e registradores do Brasil sessão de Santa Catarina a procuradoria geral de justiça e o instituto do meio ambiente de Santa Catarina IMA bem como solicito diligência interna a nossa comissão mista que está reavaliando o código ambiental de Santa Catarina esse é o voto senhor presidente também pela diligência parecer ao PL 315.6 2021 de autoria da deputada Paulinha parecer e voto do relator pelo diligenciamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer como se encontra aprovado o parecer presidente só uma questão de ordem sobre esse tema se a comissão mista nós vamos na liderança do governo nós temos a relação de todos os projetos que tem link com o tema do código ambiental então nós queremos aproveitar para disponibilizar aí para a comissão esse levantamento já que já foi feito para poder acompanhá-lo apenas uma questão de ordem feito presidente com o boquinha ok de acordo antes de passar a palavra ao deputado Maurício Scudillac só aproveitando a presença de todos comunicar que em função do feriado do dia 15 segunda-feira a pauta deverá ser encaminhada até sexta-feira ao meio-dia a pauta da nossa próxima CCJ então só para que se atenham a isso porque segunda-feira é feriado então a pauta para a próxima reunião encerra-se sexta-feira ao meio-dia obrigado com a palavra deputado Maurício Scudillac obrigado senhor presidente senhores deputados inicialmente queria só pedir a permissão para saudar o doutor Valde Paula e Souza meu colega médico legista de Porto União e vereador no município de Porto União então alegria recebê-lo aqui na assembleia assim como com o doutor Nilson que é o diretor de polícia do interior e coordenador aí de centro da polícia civil em 102 municípios de Santa Catarina senhor presidente e que acompanha a nossa sessão assim como os colegas da Prasci da polícia civil e outras lideranças que estão na casa acompanhando as votações sejam todos bem-vindos eu tenho para relatar seu presidente mensagem de veto 837 2021 veto parcial projeto de lei número 331.6 2020 de autoria do deputado Ivan Nats que cria regras para definição de municípios de interesse turístico e adota outras providências houve um veto parcial ao projeto governador na parte em que esse projeto cria responsabilidade e despesas ao estado conforme já exposto o excelentíssimo governador do estado vetou de forma parcial o autógrafo ao projeto de lei 331.6 com base no parecer da procuradoria geral do estado na qual opinou pela inconstitucionalidade formal subjetiva e por vício de iniciativa vetando especificamente o parágrafo terceiro do artigo quinto conforme declarou o parágrafo um do artigo terceiro dispõe que caberá agente de desenvolvimento turístico de Santa Catarina a Santur elaborar o ranking das cidades de interesse turístico em até seis meses após a publicação desta lei para a adaptação das cidades escalonadas de acordo com o exposto nesta lei sobre as atribuições instituídas agentes de desenvolvimento turístico de Santa Catarina autarquia estadual vinculada ao gabinete do governador é se diz que a lei complementar 741 2019 dispõe sobre a estrutura organizacional e básica da administração pública nesse sentido observo que o projeto é meritório apesar de que eu fiquei preocupado senhor presidente conversando com alguns prefeitos no interior que através do projeto alguns municípios ficavam fortalecidos mas prejudicava aqueles que estão iniciando a atividade turística mas isso era questão de mérito a ser analisada na comissão respectiva eu não quero entrar mas reconheço que recebi de alguns prefeitos essa preocupação de que esse projeto pode criar algumas dificuldades para alguns municípios investirem nessa área mas o projeto possui revelância relevância para o setor turístico do nosso estado contribuindo ainda mais para a economia catarinense contudo cabe somente ao chefe do poder executivo a criação de competências para administração pública conforme menciona o artigo 50 para a segunda constituição estadual desta forma o parágrafo único do artigo terceiro e artigo quinto ao criar atribuições ao poder executivo incorrem em inconstitucionalidade por vice iniciativa e violação ao princípio da separação dos poderes de acordo com o exposto no artigo segundo da constituição federal diante disso voto pela manutenção do veto parcial apresentado pelo excelentíssimo governador de estado de santa catarina ao projeto de lei 331.6 2020 de autoria do deputado Ivan Ates é o relatório do seu presidente mensagem de veto 837.2021 de autoria do governo do estado parecer e voto do relator é pela admissibilidade e manutenção do veto em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer como se encontram aprovado o parecer pedido de diligência externa ao projeto de lei 392.8 2021 de autoria do deputado Floriano que altera a lei 17.045 2017 que dispõe sobre a cassação da eficácia de inscrição do cadastro de contribuinte do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual intermunicipal e de comunicação nosso parecer é pelo pedido de diligência à procuradoria geral do estado e à secretaria do estado da fazenda que se manifestem sobre o projeto parecer ao PL 392.8 2021 de autoria do deputado Floriano parecer e voto do relator é pela diligência da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer como se encontram aprovado o parecer parecer ao projeto de lei 131.0 2021 de autoria do deputado Milton Obos que altera o anexo 1 da lei 16.720 de 2015 que consolida as leis que dispõe sobre a denominação de bens públicos no âmbito do estado de Santa Catarina para denominar arquiteto Galeano Ramos Vieira o trecho da rodovia SC 390 parecer pela aprovação e admissibilidade no âmbito da emenda substitutiva global apresentada e aprovada na comissão de transportes e desenvolvimento urbano nosso parecer pela aprovação senhor presidente parecer ao PL 131.0 2021 de autoria do deputado Milton Obos parecer e voto do relator é pela aprovação da emenda apresentada em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer como se encontram aprovado o parecer parecer ao projeto de lei 239.0 2021 ao projeto de lei que altera o artigo 51 da lei 14.675 2009 que institui o código estadual do meio ambiente estabelece outras providências parecer pela admissibilidade o projeto é de autoria do deputado Mauro de Nadal presidente da assembleia hoje governador em exercício a quem rendemos as nossas homenagens o projeto ele vem solicitamos providência e diligência à procuradoria geral do estado e ao conselho regional de engenharia e agronomia e na oportunidade também obtivemos manifestação do instituto meio ambiente do estado de santa catarina acostado ao projeto das diligências solicitadas manifestaram a procuradoria geral do estado o instituto meio ambiente o conselho regional de engenharia e agronomia não proferiu parecer a procuradoria geral do estado manifestou-se pela constitucionalidade da matéria o instituto meio ambiente realizou análise no sentido do reconhecimento da importância e competência da profissão de biólogo em formular e elaborar projetos e estudos relacionados à preservação do meio ambiente nesse sentido diante da análise constitucional e legal verifica-se que a proposta não invade competência do chefe do poder executivo além de possuir interesse coletivo relevante desta forma voto pela admissibilidade do projeto de lei 239.0 2021 de autoria do excelentíssimo deputado Mauro de Nadal parecer o PL 239.0 2021 de autoria do deputado Mauro de Nadal parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria em discussão eu vou pedir vista até que a gente consiga estabelecer essa regra sugerida agora há pouco e com a concordância dos demais deputados vistas em gabinete deputado João Amin deputado José Milton Schaefer era isso deputado Maurício era isso senhor presidente obrigado para encerrar então temos os nossos projetos aqui para apresentar iniciando pelo PL 386.0 2021 de autoria do governo do estado que altera o artigo segundo da lei 15570 de 2011 que institui o programa juros zero com o objetivo de incentivar a formalização de empreendedores populares o investimento produtivo a promoção da inclusão social a geração de emprego e renda no estado de Santa Catarina o objetivo dessa proposta é aumentar o valor que estava limitado em 6 milhões de reais com essa alteração do projeto de lei passa então para 11 milhões de reais para simplificar eu tenho exposto no âmbito desta comissão de Constituição e Justiça votamos pela aprovação do projeto de lei 386.0 2021 em discussão peço vista em gabinete vista em gabinete deputado João Amin eu fui eu fui bem resumido aqui deputado João Amin mas mesmo com a minha simpatia pelo número que vai ser agora disponível pela financiamento eu peço isso de acordo aparecer o projeto de lei 399.4 2021 que institui o bolsa atleta de Santa Catarina e estabelece outras providências autor governo do estado trata-se da instituição do novo bolsa atleta que o objetivo é proporcionar incentivo financeiro aos atletas e para atletas catarinenses com prioridade àqueles matriculados em instituições de ensino do estado cursando o ensino público ou privado de ensino fundamental médio ou superior foram criadas sete categorias que poderão ser pleiteadas por atletas e para atletas sendo elas atleta escolar nacional atleta escolar internacional atleta nacional sub 18 atleta nacional 18 mais atleta internacional continental atleta internacional e atleta olímpico e paralímpico também são dispostas outras situações como a abrangência limitada aos atletas nascidos ou formados esportivamente em Santa Catarina os valores da bolsa que estão em anexo os requisitos para a fruição do benefício como a ausência de penalidades pela justificativa desportiva o prazo de concessão de um ano com pagamento em 12 meses parcelas mensais e acréscimo de 20% em casos específicos quinto a comprovação da condição de atleta a vedação a categoria master ou similar sétimo as condições para o edital de credenciamento pela FESPORT os casos de suspensão do benefício a composição da comissão do bolsa atleta o reajuste anual dos valores pelo índice nacional de preço ao consumidor IPCA a revogação da lei 13709 de 2006 instituída pelo ex-governador Luiz Henrique que criou o programa Santa Catarina Olímpica Olímpico também destinado a concessão do bolsa atleta esse é o relatório voto sobre as atribuições atinentes a esse relator quanto aos aspectos de análise nesta fase processual entendo não haver óbice de constitucionalidade bem como verifico adequada a sua compatibilização no campo infralegal as demais legislações e normas em vigor respeitada a competência para análise de compatibilidade aos aspectos financeiros pela comissão pertinente ademais dentre as considerações desse relator observo que as questões relacionadas ao mérito carecem de maior aprofundamento na fase processual adequada especialmente no que tange a vinculação do beneficiário com a entidade de representação catarinense a possibilidade de inclusão de acesso da categoria máster em situações especiais as disposições de prorrogação dos benefícios associados ao aprimoramento dos requisitos do rendimento escolar frente ao exposto voto no âmbito desta comissão de construção de justiça pela aprovação do projeto de lei 399.4 2021 em discussão vista em gabinete presidente vista em gabinete deputado jovem relatório e voto ao projeto de lei 276.5 2021 de autoria do deputado Jerry Comper que dispõe sobre o dever das concessionárias de serviços públicos que operam nas rodovias estaduais de Santa Catarina a fornecerem dispositivos eletrônicos tags e outros sistemas aos veículos das polícias civil e militar do corpo de bombeiros militar da Secretaria de Estado da administração prisional e sócio-educativa bem como as ambulâncias dos serviços públicos de saúde trata-se de projeto que prevê tratar como dever das concessionárias o fornecimento de dispositivo eletrônico que possibilite a livre passagem em pedágios para veículos em posse dos respectivos órgãos mesmo que locados no dia 10 de agosto essa comissão de construção e justiça aprovou o requerimento de diligência aos interessados onde todos mencionaram a inexistência de óbice para aprovação da proposta com sugestão oriunda da PGE para ajuste da técnica legislativa destaco que na mesma oportunidade do diligenciamento a equipe desta relatoria comunicou a principal concessionária rodoviária catarinense sobre a diligência da proposta e que até o presente momento resta sem retorno este é o relatório com relação ao voto só esclarecendo aqui quanto as considerações desse relator entendo importante registrar a necessidade de aprimoramento da reflexão quanto às questões de mérito no momento apropriado especialmente ser considerado que os pedágios em operação no Estado possuem o sistema sem parar instrumento que permite passagem dos veículos por faixa de pedágio exclusivas e sem obstruções portanto tornando-se o meio apropriado para a aplicação do objeto pretendido ou seja a concessão de dispositivo eletrônico que promova a livre passagem dos veículos competindo ao ente público o custeio da solução já disponível no mercado ainda em garantia da intenção do autor até o desdobramento do mérito entendo adequado apresentar a emenda modificativa sugerida com o objetivo de incluir os veículos da SAP no artigo terceiro da norma projetada ante o exposto no âmbito desta comissão de Constituição e Justiça o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei 276.5 de 2021 com a emenda modificativa que ora apresento esse é o relatório em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer para nós como se encontram aprovado o parecer para nós como se encontram com o parecer o presente em nome e de lei de lei e de lei Amém. Com as devidas correções, parecer ao projeto de lei 389.2 de 2021, que dispõe sobre a sessão parcial de uso de imóvel que especifica e adota outras providências, autor Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Trata-se de proposição de autoria do Poder Judiciário catarinense, que autoriza a sessão de uso gratuito por 10 anos prorrogáveis de salas situadas no prédio do Fórum de Canoinhas, tendo como finalidade a alocação do cartório da 8ª Zona Eleitoral. A condição é sugerida em função de problemas estruturais com a atual sede da Justiça Eleitoral na localidade e da facilitação do contato do juiz eleitoral com os servidores do cartório, o que resultará em serviço mais eficiente e célebre para a sociedade. Indo diretamente ao voto, com base nos artigos 144.1, concomitante com o artigo 210.2 da RLESC, o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei 389.2 de 2021. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovados os pareceres. Nós estamos retirando de pauta o PL 372.4, por ter sido verificada a ausência de documentação, e também o ofício 154.3 2021, pelo mesmo problema. Encerrada a pauta, agradecendo a participação de todos, declaramos encerrada a presente sessão, convocando outra para dia e horário regimental. Muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto